Olá, pessoal! Tudo bem? Como fazer uma simulação de financiamento e aprovar a sua carta de crédito? O passo muito importante e que as pessoas deveriam fazer, até mesmo antes de buscar e encontrar o seu imóvel, é procurar saber a capacidade máxima de investimento que pretenda adquirir. Ver as melhores opções e condições que realmente fiquem boas no seu orçamento familiar, não é mesmo? E o primeiro passo a fazer é cotar através das simulações de financiamentos em todas as instituições financeiras disponíveis no mercado. Comparar as melhores taxas, os melhores prazos, valores das prestações e benefícios e vantagens que cada instituição pode oferecer para você. Ao realizar as simulações e ter identificado qual a melhor condição financeira dentro da sua capacidade, aí sim chegou a hora de buscar a instituição bancária e aprovar a carta de crédito. Acreditamos que ao final dessa etapa, com ela já aprovada, fica muito mais fácil de você encontrar o tão sonhado imóvel, pois você já saberá o valor máximo que consegue se comprometer no seu orçamento. Isso fará com que o seu foco seja direcionado para visitar imóveis que realmente você tenha o poder de compra, para você não se frustrar de olhar um imóvel maior do que o seu investimento. Quer saber mais sobre esse assunto? Precisa de uma carta de crédito? Fale já com o de nossos corretores que nós podemos te ajudar. Nós temos parceiros correspondentes bancários que fazem aprovação de crédito em todas as instituições. Então nós conseguimos fazer todas essas simulações para você sem compromisso e se precisar aprovar, também podemos te ajudar. E aí com a sua carta de crédito aprovada, tenho certeza que nós temos um imóvel para você. Espero que tenha te ajudado nessas informações. Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você quer ficar por dentro das novidades e informações do mercado imobiliário, não deixe de assinar o nosso canal. Compartilhe com outras pessoas que têm dúvidas nessa informação. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho